800 metros quadrados de showroom só nessa loja é a 3 móveis, 15 anos de sucesso e tem também um depósito cheinho. Exatamente, temos um depósito que ele nos dá o suporte, a gente tem uma variedade ampla, não só no showroom, mas também em cores, em tamanhos que a gente atende pelo depósito. Vocês não tem só o sofá, a mesa, vejo que tem muito detalhe. A gente tem uma casa completa, vamos supor, eu tenho tanto para quarto, sala, copa, cozinha, cozinhas moduladas e roupeiro, então além do sofá, do jogo de mesa, eu te atendo em toda essa necessidade, inclusive em itens de decoração, como tapetes e outros objetos de decoração. E sempre com preço bom, isso é que é o mais importante, o mais bonito de contar para vocês, entregando para todo o estado de Santa Catarina, 47991876195, Super A3 Móveis.